Caralho Juninho Caralho Danda Pre-pre-pre-profissão maneira Toca, 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 bebe whisky e no final come buceta Boto na boto na boto na boto na boto na boto Boto na boto na boto na boto na boto Boto no cu, tiro no cu e boto na boto na boto na boto na boto Boto na boto na boto na boto na boto na boto Boto na boto na boto na boto na boto na boto na boto Caralho Juninho Caralho Dandão Profissão maneira Toca, bebe whisky No final come buceta Boto na boto na boto na boca Boto na boto na boto na boca Boto na boto na boto na boca Boto no cu, tiro no cu e boto na busto Boto na boto na boca Boto na boto na boca Boto na boto na cobra Boto no cu, tiro no cu e boto na boto na brincar Boto na boto na boto na boca Fatiema Ali DJetro visão maneira Toca, bebe whisky No final come bucet O DJ é foda A pilha me levou pra treta Toca, 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 toca a buceta dela A gente, a gente, a gente, a gente, a gente Toca, toca a buceta dela A gente, a gente, a gente, a gente